Fala galera, tudo bem com vocês? Eu quero apresentar para vocês essa peça aqui, que é o Li Shenlong, também conhecida como Omega Shenlong. Essa peça faz parte do universo do Dragon Ball GT, se eu não me engano, que é bastante criticada para quem é fã do Dragon Ball Z, que diz que esse Dragon Ball GT não é oficial, porque não foi feito pelo Akira Toriyama e tudo mais. Mas deixando isso para lá, é uma peça muito bonita, desde quando eu era criança eu sempre quis ela, sempre quis esse Li Shenlong, é um dos vilões que eu acho mais bonitos assim, e fiquei muito feliz que agora no final do ano, lançou pela Itibankuji o sorteio dessa peça aqui, dessa figura, desse Action Figury. Ele é o Prêmio D, na verdade para quem não entende, em todos os combines ou lojas de conveniências distribuídas pelo Japão. Esse produto aqui é disponibilizado para você comprar os cupons e sortear, na qual você pode ganhar toalhinhas, pode ganhar canecas e tudo mais. Esse aqui é o Prêmio D e o Prêmio A, se eu não me engano, era o Shenlong vermelho. Mas em todo caso eu sempre quis esse daqui, para mim eu pagaria o preço que fosse nesse daqui, do que no Shenlong vermelho. É um dos vilão que eu acho muito legal, e é uma peça bastante perigosa, porque tem que tomar um cuidado, porque ele tem essas pontas aqui ó, e é bem provável de você se machucar se você não souber a manusear. São bem pontudas mesmo, ela é toda de resina. Gostei muito desse branco pérola. Com sombra meio fosca, assim, que esconde bastante a sujeira, né, porque para quem tem essas Actions Figures aqui, já sabe que é um problema muito grande você fazer a manutenção dela, da limpeza e tudo mais. Fiquei muito feliz com essa peça, achei que não ia conseguir encontrar ela, porque todas as lojas de conveniências aqui da região onde eu moro, nenhuma, todos estavam procurando para pegar o Shenlong vermelho e nenhuma consegui achar que estava essa promoção. E graças a Deus pela internet ali, pela Amazon, eu consegui comprar. Custou em torno de uns quinhentos e poucos reais, quase 600 reais. E ela é muito bacana. Como não sei se pode ver, ela é uma peça bem grande. Comparado com a minha mão, ela dá praticamente a perna dela. Muito grande mesmo. Ela vem nessa caixa, pela Itibankuji, da Bandai, né, da Bandai. E ela tem esses espinhos nas costas, que são removíveis, como você pode ver, os do braço, para facilitar no transporte também, né, para você não danificar ela quando estiver transportando. Esses aqui já são mais leves, esses espinhos maiores, mas os mais perigosos mesmo, opa. Os mais perigosos mesmo são esses aqui, que já são embutidos nela e se você não souber manusear muito bem, é perigoso se machucar. É um vilão bem grande, combina no display, onde você deixar assim em qualquer lugar. Ela é bem imponente. Eu gosto dessa escala aqui, que é uma maior, que destaca bastante no lugar que você vai deixar em disposição, a amostra. E tá aí. Estou muito feliz com essa conquista aqui. É um dos vilões que eu acho mais legal. Não tem muito, se você for procurar na internet, se você for procurar na internet, não tem muito desses bonecos aqui para vender. Eu tava louco, procurando em tudo quanto é lugar. Não achei. Eu achava alguns pela internet, que era da... não sei se é do Wish, da China, da Aliexpress. E a cara dele é toda danificada, tipo, o formato é bem estranho. Então, tipo, eu tô muito feliz com essa daqui. Nossa, do jeitinho certo. Do jeito que eu queria. E... tá de parabéns a Bandai, porque... Não tem muito desse vilão. É bem raro. Se você procurar na internet aí, você não encontra bonecos action figures desse vilão aqui. Dos outros você pode até achar, mas esse lixo em longo é muito raro. E... tamo aí. Qualquer novidade eu estaria apresentando para vocês. Muito obrigado. Se inscreva no canal. e vamos junto. Tchau, tchau.